O Salmo 107 Conta uma história de pessoas em perigo no mar Flutuando sobre as ondas Subiram até os céus E desceram até aos abismos E como resultado No meio destas angústias Desfalecia-lhes a alma Versículo 26 Finalmente, os marinheiros enviam uma mensagem de socorro Um S.O.S. para Deus E Ele responde acalmando o mar E guiando-os ao seu destino Versículo 28 ao versículo 30 Quando nos deparamos com circunstâncias desesperadoras Tendemos a procurar outras pessoas Para obtermos direção e conforto Entretanto, elas estão no mesmo barco Perdidas no oceano de altos e baixos da vida Somente Deus está fora do barco Soberano, estável e forte o suficiente Para acalmar as tormentas Versículo 24 e 25 E versículo 29 Você está enfrentando problemas? Invoque-o Adoramos a um Deus Que é maior do que o nosso maior problema Invoque-o Processo